Música Fala galera, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E hoje estou aqui para gravar mais um vídeo de Minecraft Bom pessoal, hoje estou aqui para falar sobre o assunto muito cedo que está acontecendo com o meu canal, tá ligado? Porque está sem vídeo, etc Não é a toa pessoal que isso está acontecendo, não é porque eu estou com medo de gravar vídeo, nada desse tipo, tá ligado? É porque eu estou sem ideia de vídeo, tá ligado? Aí eu preciso de vocês para ajudar Olha isso, meu gravador trava muito, eu não sei mais o que eu faço com isso E eu preciso de ideia de vídeo, tá ligado pessoal? Então, aí eu preciso do que? Que vocês comentem aí neste vídeo aqui Hoje eu não vou jogar Sky Wars, nem Egg Wars, nada Nem Bad Wars Eu só quero saber o que vocês querem que eu traga aqui no canal, porque eu vou começar a trazer, tá? Mas eu preciso de saber o que vocês querem Porque não é a toa que eu me inscrevi aqui no YouTube, né? Eu quero ter meu canal sim, eu quero ser bem famoso, tá ligado? Poder continuar, fazer vídeo, etc Não é que eu não gosto, é porque eu não tenho ideia de conteúdo, entendeu? Me fala um conteúdo bem da hora que está dentro do Minecraft que eu faço, pode ser? Então, é mais isso, eu não sei se vocês perceberam, mas eu troquei de skin também, tá? No meu canal Porque aquela estava muito feia, sei lá, eu não curtia muito Aí eu mudei para essa aqui que combina muito comigo Eu sou parecido com essa skin aqui, né? Desse carinha aqui Eu gostei bastante dele Sabe? Aí por isso que... Que eu trouxe ela Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal aí, tá? Estamos chegando a 200 inscritos já já, tá? E então comenta aí nesse vídeo aí ideias, entendeu? Para eu poder gravar Porque eu estou precisando mesmo É sério pessoal Comentem aí Qualquer um, pode comentar qualquer coisa Que seja dentro do Minecraft, entendeu? Ideias e tudo mais Então pessoal, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E... Fui!